A competição aqui, depois que o Fabiano ganhou, esse brasileiro aqui é que eu vi. Esse cara não é qualquer coisa, não. Esse cara vai dar muito o que falar. Então, Fabiano, vá embora que esse mundo todo vai ser teu. Com essa sequência de grandes resultados importantes que eu passei a ter na minha carreira, e algumas provas que eu tive um desempenho realmente bastante bom, então, comecei a ser enxergado dentro do cenário nacional, inclusive o Joaquim Cruz, o grande atleta dos 800 metros da história do atletismo brasileiro, me fez um convite para ir treinar com ele nos Estados Unidos. Então, foi um momento de decisão bastante difícil, mas eu decidi ficar, porque, na verdade, eu não tinha um sonho de ser apenas mais um atleta num grande centro. Eu queria, sim, ser responsável pela formação de um grande centro de atletismo, e que não beneficiasse só a mim, mas é um número grande de pessoas. Logo após a minha vinda em definitivo para Santa Cruz do Sul, eu criei um projeto chamado Força ao Atletismo, junto à Coordenadoria Regional de Educação. Trabalhamos durante aproximadamente seis meses nesse projeto. Mas também, para mim, ficou bem claro de que poderíamos expandir. E nós resolvemos pensar em uma entidade, em alguém que pudéssemos dar um amparo maior, que nós pudéssemos tornar maior ainda esse projeto. Foi aí que nos surgiu um nome. E esse nome fez com que nós acertássemos em cheio para a evolução do nosso projeto. Ao nisso. Em 2001, nós aprovamos a ideia da criação de uma equipe de atletismo. O projeto de atletismo passa a contar com essa ideia, que tinha como principal meta propiciar a jovens, adolescentes, a possibilidade de desenvolver esse esporte, que é o atletismo. Contratamos, então, um treinador, o Jorge Peçanha. E, a partir desse momento, a equipe de atletismo já tinha a sua maior estrela, que era o Fabiano. O projeto começa a crescer e, certamente, muito se deve ao trabalho feito, tanto pelo treinador, mas, especialmente, pelo exemplo que o Fabiano passa a ser para muitos outros jovens, já nessa época. Em 2001, tínhamos ele como a estrela do projeto e um grande exemplo para muitos jovens que começavam a se dedicar. Em setembro de 2001, Fabiano já representava a equipe de atletismo da Unisc e o grande objetivo do ano era de conquistar uma vaga na seleção brasileira que disputaria o Campeonato Pan-Americano Juvenil. Para isso, Fabiano teria que correr os 1.500 metros em menos de 3 minutos e 48 segundos. E a última chance de fazer esse índice era no Campeonato Estadual. A tentativa de obtenção do índice mínimo exigido para participar do Campeonato Pan-Americano de Juvenis tem uma história muito interessante com a participação do Fabiano. Eu lembro que, na época, ele teria que, em primeiro lugar, fazer o melhor tempo da sua carreira. Em segundo lugar, superar toda uma expectativa e um nervosismo natural de quem enfrentaria uma coisa antes jamais alcançada. E, em terceiro lugar, nós tivemos que armar uma espécie de circo todo para aquela competição, trazendo de fora do estado o delegado técnico para ter validade, a cronometragem eletrônica teria que estar perfeitamente ajustada, árbitros credenciados junto à Confederação Brasileira de Atletismo. Enfim, foi um aparato todo montado. E lembro muito bem que, momentos antes das provas, se criou um ambiente de nervosismo tal que poucas vezes eu vi na minha vida um estádio entre atletas, torcedores, treinadores e dirigentes fazer um silêncio tão grande durante uma prova. Realmente é uma coisa que ficou marcada na minha carreira como treinador e na carreira do Fabiano como atleta. Essa prova do Campeonato Estadual de Juvenil foi a mais tensa que eu já competi até hoje, em toda a minha carreira. porque, na verdade, eu fiquei sabendo desse circo que foi armado para mim fazer o índice já na noite anterior. Fiquei sabendo que veio um delegado de fora do estado do Rio Grande do Sul, fiquei sabendo do que eles tiveram que fazer com a arbitragem para poder ser válido esse tempo. E, na verdade, essa tensão culminou por causa que, na semana anterior, eu havia feito o tempo que me daria o índice Pan-Americano de Juvenil, mas não tinha sido válido, justamente por essa falta de delegado técnico. E também sabia que aquele seria o último prazo, a última chance que eu teria para fazer o índice. Então, olha, não consegui tomar café direito, fiquei quase duas horas no café da manhã, fiquei quase duas horas no almoço, mas às quatro horas da tarde foi dado o tiro de largada, eu desempenhei de um jeito muito legal mesmo. Acabei não só batendo o recorde estadual juvenil, como também bati o recorde estadual adulto, e fiz o índice para o Pan-Americano de Juvenil com dois segundos de folga. E em outubro de 2001, Fabiano disputou este, que até então, foi o maior desafio em sua carreira no atletismo. O Campeonato Pan-Americano Juvenil disputado em Santa Fé, na Argentina. Após uma grande disputa na reta final com o mexicano Juan Barrios, Fabiano conquista a histórica medalha de ouro. No pódio, Fabiano recebe a medalha de ouro do presidente da Confederação Brasileira e sul-americana de atletismo, Roberto Gesta de Melo. Em 2003, Fabiano já na categoria adulta, disputa o Troféu Brasil em São Paulo, a principal competição de atletismo do país. E a frente de seu ídolo no atletismo, Hudson Santos de Souza, conquista seu primeiro título brasileiro na categoria principal, nos 1500 metros. O Hudson, sem dúvida, é o melhor atleta, corredor de 1500, da história da América do Sul. Então, ele era invicto no Troféu Brasil há seis anos. E há seis anos que eu observava ele somente pela televisão também. Quando eu entrei no Troféu Brasil, eu estava muito distante nos anos anteriores. Mas em 2003, eu estava numa fase muito boa e acabei conquistando o meu primeiro título brasileiro adulto em cima do Hudson e acabei tirando a invencibilidade dele de seis anos. Na semana seguinte, Fabiano vai mais longe. Conquista o título sul-americano de atletismo nos 800 e 1500 metros na Venezuela. Antes mesmo de ter recebido o resultado através da imprensa, a mãe de Fabiano já havia recebido um sinal de vitória. Nessa prova, Fabiano foi com sua divina coragem. O pai e técnico estavam em outra competição e a família em casa torcendo que desse tudo certo para Fabiano. A nossa comunicação não foi imediata após a prova. Mas eu não precisei do telefonema de Fabiano para saber que tudo deu muito certo. Num determinado momento, ansiosos por uma notícia, um grande ruído me chamava para fora de casa. e eu fui olhar e um grande pássaro sobrevoava em círculo sobre nossa casa e gritava forte. Então eu chamei Luciano e disse vem ver, Luciano. Ele olhou e eu disse esse pássaro veio trazer notícias de boas novas. e tem mais. Fabiano ganhou lá e mais coisas grandes irão acontecer. E o que veio foi que além da vitória Fabiano conquistou o índice para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003. Na chegada em Santa Cruz, uma recepção com muita emoção. Esse momento foi de muita emoção para mim porque eu acho que de todas as pessoas que acompanharam o Fabiano a carreira do Fabiano e todas as dificuldades que se passou até chegar ali eu acho que eu fui a pessoa que acompanhei mais de perto porque eu treinava com o Fabiano. Então a gente passou por centenas de milhares de quilômetros correndo junto. Então é naquele momento que passa um filme na tua cabeça e a gente lembra de tudo o que se passou até chegar ali. e eu acho que foi aquele momento que colocou ele num outro nível de atleta e no fundo eu me sentia muito recompensado também por tudo aquilo que eu tinha feito e que através dele eu conseguia sentir toda essa recompensa. Então esse com certeza foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Jogos Pan-Americanos 2003 Santo Domingo República Dominicana Com 21 anos Fabiano Peçanha era o atleta mais jovem da delegação do atletismo brasileiro mesmo assim correu como gente grande e conquistou uma histórica medalha de bronze sua principal conquista da carreira até então. Olha Osmar do Santos tentou segurar vai ser ultrapassado mas por enquanto Brasil com a medalha de prata Fabiano Peçanha vem pro bronze vai dar Brasil com prata e bronze vai dar Brasil com prata e bronze prata e bronze para o Brasil maravilha maravilha Osmar do Santos com a medalha de prata Fabiano Peçanha com bronze sem dúvida disputar os Jogos Pan-Americanos é um sonho da maioria dos atletas também mais que isso só disputar os Jogos Olímpicos porque os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos são as duas competições mais importantes em termos de repercussão para um atleta então eu já tinha um sonho muito grande de poder representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos fui aos Jogos Pan-Americanos mesmo sendo atleta mais jovem ainda consegui a medalha de bronze então essa medalha de bronze com certeza até então foi a maior conquista da minha carreira pela grandeza que existe nos Jogos Pan-Americanos E a emoção não para Fabiano retorna ao Brasil e é recebido com festa no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre Quando eu cheguei no aeroporto que abriram aquelas portas na área de desembarque ali eu me dei de cara com uma multidão que veio de Santa Cruz que foi de Santa Cruz a Porto Alegre então estavam ali meus familiares meus amigos estava toda a imprensa foi algo absolutamente fantástico em pleno aeroporto Salgado Filho sabe e na verdade não parou por aí porque quando eu cheguei em Santa Cruz aí tinha um caminhão de bombeiros me esperando a gente fez um baita desfile pela cidade passando por todas as ruas passando em frente a minha casa até que a chegada chegamos lá na Unisca onde foi o ponto final daí eu conversei com as pessoas que estavam lá tinham várias crianças tinham vários alunos fizeram uma recepção super calorosa para mim uma recepção absolutamente inesquecível mesmo foi um passeio pela cidade na qual eu estava muito feliz eu estava nas nuvens mesmo olha o pessoal o título na verdade eu conquistei como atleta mas a estrela quem me fez realmente foi a população apenas cinco dias depois de sua chegada em Santa Cruz do Sul Fabiano Peçanha carrega suas energias e embarca para a Coreia do Sul para disputar o campeonato mundial universitário a Universiade sua primeira competição em nível mundial essa competição na Coreia tinha uma importância tão grande quanto os jogos para americanos de Santo Domingo e eu fui lá para a Coreia e acabei ficando então com a medalha de bronze tanto nos 800 quanto nos 1500 foi algo absolutamente histórico algo por sinal inédito no Rio Grande do Sul e essas duas medalhas aí foram muito importantes para mim para fechar um ano que foi tão bom para mim quanto o ano de 2003 estava faltando uma disputa de uma prova em casa em Santa Cruz algo que eu não havia feito uma prova oficial uma disputa de campeonato estadual nenhuma na minha carreira em Santa Cruz então a gente conseguiu realizar aqui o campeonato estadual de milha de rua e eu acabei conquistando para fechar o ano com chave de ouro esse título estadual ainda no final de 2003 Juliano concluiu o curso de educação física pelo Unisc e iniciou os trabalhos como treinador da equipe da universidade junto com seu pai ele passou a ser o treinador das categorias de base inclusive de Luciano o irmão mais novo de Juliano e Fabiano assim que o Juliano parou de ter participações em competições como atleta e assumiu definitivamente a carreira de treinador o Fabiano como que assumiu para ele uma espécie de responsabilidade maior digamos assim de se dedicar mais aos treinamentos e de se aprimorar cada vez mais então isso aí foi um divisor de águas e como um estimulante maior para o Fabiano a partir dali cada vez se dedicar mais e mais a sua carreira de atleta brilhante que tem sido até hoje em 2004 a temporada atlética inicia com um grande desafio o campeonato mundial indoor da Hungria mas Fabiano não estava em boa fase e não disputa final num curto período antes do campeonato mundial indoor eu estava sentindo muitas dores nos sisos e acabei tendo que extraí-los isso aí me causou mais de 20 dias longe das pistas e claro que fez com que eu chegasse no mundial indoor numa condição física longe da ideal então o mundial indoor serviu mais como uma experiência para mim em campeonatos dessa grandeza foi lá que pela primeira vez eu pude ver de perto aqueles grandes atletas que eu só havia visto pela televisão 2004 era um ano extremamente importante para Fabiano pois era o ano das olimpíadas de Atenas na Grécia a grande intensidade dos treinos estavam lhe causando uma dor muito forte na perna esquerda mesmo assim ele disputa o troféu Brasil em São Paulo uma das classificatórias para a olimpíada essa competição foi sem dúvidas a competição mais sofrida de toda a minha carreira porque eu estava com muita dor na minha perna esquerda e não sabia qual é que era o problema então eu havia corrido já na quinta na sexta no sábado e ainda eu teria a prova no domingo e por sinal era possivelmente a última possibilidade de eu conquistar o índice olímpico para as olimpíadas de Atenas então o pai foi lá na área de aquecimento falar comigo e viu que eu estava chorando parado eu não conseguia quase nem caminhar e veio questionar para mim se eu ia querer correr ou quem sabe se não era melhor eu ficar de fora e naquele momento passou um filme na minha cabeça eu me lembrei das pessoas que estavam torcendo por mim que a prova seria televisionada por sinal e daí eu pensei assim não vamos tentar vamos ir mais nessa e eu mesmo com muita dor só tirei o fardamento e entrei na pista ali esperando o tiro de largar começa a finalíssima dos 800 metros rasos para homens temos aí o Osmar Barbosa temos o Fabiano Peçanha eles fizeram duas belíssimas semifinais ontem são os dois favoritos para a prova está ali o Fabiano de calção azul e camiseta amarela na terceira posição já passando para o segundo lugar já tentando imprimir um ritmo forte e já passando a primeira posição já no fim da reta oposta vem disposto a fazer índice A quem sabe ele ontem fez aniversário ficou muito perto já desse índice A tanto em Belém quanto aqui em São Paulo vem voando baixo já ditando um ritmo muito forte e a gente vai ter a noção exata quando eles passarem aqui na nossa frente na primeira parcial na parcial dos 400 metros e vem trazendo junto com ele o Osmar Barbosa olha aqui no cronômetro vamos ver qual vai ser a parcial dos primeiros 400 51,9 Lauper o ideal seguro seria passar 50 alto passou por 51,9 vai ter que fazer força vai ter que se cuidar muito com o Osmar o Osmar gosta de crescer na segunda volta principalmente a partir dos 600 metros mas o Fabiano vem muito bem é mais resistente menos veloz que o Osmar vai ser uma briga excelente a partir dos 600 que começam já já eles vão pelo meio da reta oposta a briga entre o Fabiano que vem em primeiro e o Osmar que vem em segundo 1 e 20 agora é olho no cronômetro o Fabiano tenta obter índice pra ir a Atenas o Osmar já está garantido ele vem tentando diminuir a diferença o Osmar vale também claro a medalha de ouro do troféu Brasil de atletismo a principal competição de atletismo do país Fabiano vai sustentando a primeira posição o Osmar o Osmar vem tentando acompanhar diminui a diferença pode ser quem sabe no ponto do finish ainda o Fabiano na primeira posição vai sustentando o primeiro lugar Fabiano e Osmar Fabiano em primeiro 1,46 e 13 fica a 13 segundos do 13 centésimos de segundo do índice A quando eu cruzei a linha de chegada a primeira coisa foi olhar pro lado pra cima pra visualizar o meu irmão que estava lá em cima e que me daria um sinal positivo ou negativo caso eu tivesse feito o índice olímpico ou não então a primeira coisa depois que eu cruzei a linha de chegada mesmo com muita dor foi olhar pra ele pra ver se quem sabe eu teria feito o índice olímpico quando o Fabiano cruzou a linha de chegada e olhou pra mim na verdade ali eu entrei numa tremenda cruzada porque eu não sabia se na verdade eu cumprimentava ele pelo título do Teofel Brasil ou se eu lamentava pra ele a perda do índice olímpico por 12 centésimos mas na verdade o que eu queria passar pra ele era o meu orgulho de ter